Bebida para desparasitar, eliminar parasitas e vermes intestinais. O que eu vou compartilhar com você agora é algo que a maioria das pessoas, quando escuta pela primeira vez, não acredita muito. E é super normal. O ponto é o seguinte, eu quero te apresentar essa receita e ao final você vai falar, bom, eu acho que vale a pena eu tentar ou eu acho que não faz sentido pra mim. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que algumas pessoas têm conseguido expulsar os vermes do corpo de maneira natural. Para fazer isso, nós vamos precisar apenas de uma colher de sopa de semente de mamão e também de um filtro de água. A propriedade vermífuga das sementes de mamão foram comprovadas por um estudo realizado em 2007 na Nigéria com crianças que tinham sérios problemas com verminoses diversas. E foi constatado que em uma semana de tomarem 20 ml de extrato de semente de mamão ocorreu a redução de 70% dos parasitas. Nós vamos colocar uma colher de sopa de semente de mamão dentro desse 1 litro de água. Depois disso, vamos levar ao forno até ferver. Assim que estiver fervendo, vamos desligar o forno e em seguida coar nossa bebida. Vamos aguardar por pelo menos 5 minutos e já podemos tomá-la. Os sintomas que dão as parasitoses são tão diversos que podem ser confundidos com outros incômodos. Você pode estar se sentindo inchado, estofado, cheio de gases e achar que é problema digestivo. Ou pode ter diarreia frequente, síndrome do intestino irritável e achar que o problema é outro. Ou então, aquela fadiga extrema, cada vez mais alergias e queda na imunidade. Ai, tudo não passa de vermes espalhados pelo seu corpo. Existe alguma contraindicação? Por apresentarem inúmeras propriedades benéficas e nenhuma contraindicação, também é seguro comer as sementes do mamão, apesar de amargas. Por conter isotiocianato de benzila, um componente que tem potente ação anti-eumíntica, as sementes do mamão são um excelente remédio natural no combate aos vermes intestinais. Se você chegou até aqui, me conta de qual cidade você está me assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e saber até onde minha mensagem está chegando. O abraço de hoje vai para a Vanessa Cunha de São Paulo, que sempre comenta e compartilha nossos vídeos. Aproveita e dá um joinha e se inscreve aqui no canal para assistir os próximos vídeos. Um beijão e fica com Deus. Tchau, tchau!